A Quinta do Pisão tem, efetivamente, transformado um bocado a nossa maneira de ver o território. E o projeto começou por ser, efetivamente, uma ativação de uma paisagem, em particular desta área do Pisão, que tinha uma conotação negativa daquilo que era a comunidade. O Stuart é, por excelência, um artista impactante nesta componente do ambiente, e vê-se pela peça, não é? E foi olhar para isto e ver a oportunidade, e cada vez mais despertar a nossa atenção para o facto de uma árvore morta se transformar numa peça de arte. Porque é uma árvore tão bonita e as coisas podem morrer, então, nós queríamos olhar para ele. Então, isso também tem de dar uma nova vida, porque ele é morto. Eu queria trazer ele para a vida, porque, senão, você poderia simplesmente cortar e não existiria. Mas agora você pode olhar para ele de outra maneira. Eu me descrevo como um artista ambiental, onde eu falo com coisas que são difíceis de fazer com ambiental ou mudanças climáticas. Mas, também, eu fui treinado como um sculptor, mas eu fui para fazer coisas que são mais relacionadas com os lugares que eu vim. Então, tudo que eu trabalho com é site específico. Então, esse árvore está aqui e é parte desse lugar. Não poderia ser feito em outro lugar. Eu acho que é importante para transmitir a palavra para as pessoas sobre o fato de que há coisas no seu portão. Não é algo que você acha que está acontecendo em África ou em que as pessoas não podem comer. Há coisas que podem expor e ser relevante para todos nós. Foi um lugar para mim que eu não sabia. E é fantástico e é tão perto de uma cidade urbana, que você não tem que ir longe de Lisboa para encontrar algo assim. É majestico e eu acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho aqui, porque eles estão criando as coisas e trazendo as coisas como é. Porque, obviamente, há problemas ambientais aqui também, onde a natural fauna, ou flora, não teve chance de crescer. Então, quando eles vão agora e eles criam as coisas como é, eles estão trazendo as coisas que seria original, o que é ótimo para as pessoas verem e verem. Esta obra de Stuart Frost pretende promover o contacto entre o homem e a natureza e pode ser conhecida na zona de Porto Covo, junto ao Forno da Cal, na Quinta do Pisão.